Olha só! A Jojo Toddynho anunciou que vai pedir para tirar a música Arrasou, veado, do YouTube e das plataformas de streaming. Isso tudo aconteceu depois que uma foto dela com a Michele Bolsonaro viralizou e deu o que falar nas redes sociais. Jojo desabafou sobre as críticas que recebeu depois desse encontro com a ex-primeira dama. Ela contou que tudo isso fez ela repensar a carreira e as músicas que escreveu até agora. Segundo ela, o significado de Arrasou, veado, que se tornou um hino de empoderamento e apoio à comunidade LGBTQIA+, já não bate mais com o que ela acredita hoje. Com a viralização da foto, a Jojo acabou recebendo muitas críticas, principalmente de quem segue ela, e se sentiu traído por ver ela junto da Michele, que tem um histórico mais conservador e já deu opiniões polêmicas sobre os direitos das minorias. Agora, vamos ver o que a própria Jojo falou sobre essa polêmica toda. Quando lançou O Que Tiro Foi Esse? Foi uma explosão mundial. Foi assim, sem palavras. E eu fui abraçada por todos, todos, sem excepção de pessoas. Todo mundo me abraçou. E eu sou muito grata a isso. E aí surgiu a ideia, poxa, vamos fazer uma música em agradecimento também ao movimento LGBT, que é IAP+, eu não sei pronunciar. E eu, na hora, vambora. E aí lançamos Arrasou Viado. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós... Então, vamos falar da seletividade do respeito, né? Eu cobro respeito, mas eu não tenho respeito pela opinião dos outros, pelo posicionamento dos outros, porque tem que pensar igual a mim. Porque se eu acho, a pessoa tem que achar. A vida não funciona assim. O mundo não gira dessa forma. E se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim, isso é um problema delas, não meu. Porque eu nunca... Ah, vocês têm que acreditar em mim, porque eu sou uma ótima pessoa. Vai acreditar quem quiser. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nós somos obrigados a respeitar o espaço do outro. O fato de eu não gostar de alguém, isso não me dá o direito de ir nas redes sociais dela e atacar e falar o que eu bem entender. Porque todos nós merecemos respeito. seja qual classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida, quem somos, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar é um dever de todos. e é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasoviado, tirar das plataformas digitais também, porque eu em momento algum quis me aproveitar de comunidade, de bandeira. nunca, nunca de ninguém, nunca me aproveitei de ninguém. Porque se eu, se eu me aproveitasse das pessoas, eu tava, ó, além do que eu estou hoje. Mas enfim... é... 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 é...